O evento de todos é para nós motivo de honra e orgulho. É uma honra para mim, como profissional e como mulher, poder ter a oportunidade de dirigir essa escola. O trabalho com a expressão por meio da arte é um eterno começar. Chegamos a essa primeira edição do nosso auditório. O sentido desse evento é trabalhar com os alunos temas relevantes para seu convívio diário. Como o respeito, a amizade, o amor ao próximo. Hoje é o ponto de partida para nossas aventuras em busca de conhecimento, para a boa convivência de todos. Deixo aqui registrada a minha inspiração pelas famílias dos alunos. Sempre empenhados e entusiasmados, aceitaram o desafio de participar dessa morte dos talentos. Quem me conhece, sabe bem como prezo, o bom relacionamento e a participação de vocês. Continuem assim, parceiros da escola, pois essa união é forte e o resultado é maior ainda. Pois escola, família e alunos juntos servem o caminho do sucesso. Gostaria de parabenizar as professoras Rosana, Mirce, Simone, Neuza e Dissilene, que nos últimos meses usaram a criatividade para dar vida aos temas identidade, união, comunicação e paz. Agradeço aos amigos da escola, Renato e Ruth, que de uma forma tão generosa, agradece o nosso espetáculo, dando a ele musicalidade e ritmo. Por fim, parabenizo os alunos da educação infantil, primeiro ano, terceiro ano e quinto anos, pela dedicação. Estarei vidrada em cada rostinho para viver com vocês este momento especial. Façam tudo com empenho, concentração e alegria. Os aplausos deixaremos para o final, pois daremos início ao show. Bom espetáculo a todos! Para menos início, as apresentações futurais, essas que são o resultado de um trabalho realizado no primeiro que desce em sala de aula, onde os professores das turmas apresentarão, trabalhando com seus alunos e alunas, os temas indicados para este auditório. Todos nós somos seres únicos e especiais, não importa como somos, cada um do seu jeito, é especial da forma que é. Aos olhos daqueles que nos querem bem, somos belos, somos bons, e aos olhos de Deus, somos a perfeita obra-prima de sua criação. e aos olhos daqueles que nos querem bem. Obrigado.